Samurai MC, Nego Drama Thank you baby Aldeia Friozinho de São Paulo tá salgado Tá salgado Tá salgado Tá salgado Tá salgado Tá salgado Hey Pode tá salgado, Nego Drama Sábio, Thor, Boldin Que eu pego arma, novinha, levo pra minha casa Sabe que fica bem quentinho Eu fui convidado pra rimar Gostei do escrito, amém de Sampa Eu vou fazendo tudo isso A minha rima, sabe espanca É tipo, soco do onda, é só o Silva Mas eu não vou quebrar a canela Eu faço minha rima aqui, é singela Hoje de manhã eu acordei com a mensagem da novinha Sabe que é muito bela Com o Samurai gravamos o boom-bap Que ficou pesado e vai sair Aí vagabundo vai olhar, caralho Puta, puta, puta MC Frio de São Paulo tá salgado Tá salgado frio aqui em São Paulo É por isso eu faço improvisado Pra esquentar com o Nego Drama do lado Ela chega perguntando qual que é o meu nome O WhatsApp marca ele no telefone Eu falo pra ela pra chamar no Facebook e-mail Que depois que eu pegar ela Ela vai ficar rasgada no meio, porra Rasgada no meio Tá ligado? Eu pego fogo e incendei Aí no Rio Monoplanalto Foda que a gente viu Fomos assaltados Malandro veio e roubou o telefone Aí era mais feio que Johnny Imagina o cara mais feio que Johnny No escuro que é preto e some É preto e some No escuro é mais feio que Johnny Roubou o celular, roubou minha carteira Ainda ia roubar o microfone Só que eu falei não é microfone Ele tava com a multa parada Eu falei ladrão, você é viado Vai para sua casa arrumar namorada Nego Drama chega no game Tá ligado? Sabe que passa o rodo Roubou o telefone e a carteira Só que quando ele abriu Tava sem o arame no bolso Só tinha cinquenta centavo Pacou pra varejo pra gente fumar E um baseado na blanche Pra gente acender pra poder fumar Tinha três cigarros no meu maço Ele levou mesmo assim Falei ladrão, tu é viado Vai chegar o teu fim Mas não liguei mais não Vim pra São Paulo Fazia as batalhas um som Colhei, trombei com vários irmãos Do dia pro outro Fiquei tranquilão demais Nego Drama chegou Já mostrou que é sagaz Pra botar fogo na cena Ele é capaz As novinhas chegam Já vem algo de tarde Dando récão Vem até assim Logo é nego drama No freestyle que é bolado Que eu já tô com a Copacabana Tô de cara Minha rima na mente Fica travada Tá ligado? Eu vim pra cá Arrumar uma namorada Arrumar uma namorada Mas cuidado que eu represento No freestyle As novinhas tão te chamando De bonito São tudo Maria MC Porque tu é feio Macaralho Todo mundo sabe disso Nego Drama tá ligado Honra aqui o compromisso Fechado com ovelha Com o vulcão Ensinando a fazer O que é improvisação Você faz o que é improvisação Com Maria MC Mas tá tranquilo Que pra te chamar de bonito Não é Maria MC Essas mina é Maria Assombração Que bagulho é que dá sério É logo o cabelo Cortado Você é feito do mesmo jeito Tá ligado? Essa moral do que o fuzil Tá ligado que o meu verso É perfeito Eu chego fazendo O bicho tá ligado Sabe que é cabuloso Ela prefere um pretinho feio Mais ou menos Do que um magrelo horroroso Puta que pariu Mago demais Se liga no meu papo Que eu sou cigaz Você já provou aí No mic Falou que eu sou capaz Você é capaz Mas é viado Ela gosta do amagrinho Do cabelo disfarçado Sabe disso Você fica bolado Não tem compromisso As novinhas não quer mais você Porque se eu botar fogo na casa No dia pro outro vai desaparecer Bota fogo na casa também Bota fogo na pepeca dela Se liga no papo Que eu chego fazendo Minha rima não passa de um zé ruela Quando tu é feio Sabe e olha Quebra o espelho Ela prefere o pretinho Com a marrita no joelho Mentiroso pra caralho Menor A novinha que pegou Falou que é assim Igual o salário do professor Raimundo Tá ligado Não dá pra ver direitinho Ela pegou um telescópio Pra transar com você Mesmo assim Ela não conseguiu ver Acendeu a luz Até o pato refletor Mas o seu pingolinho Ela não conseguiu ver Ela falou que era assim Falou que era assim Mas sua prima foi diferente Falou Menino vai devagarinho Porque o tamanho era assim Fechado com geral Aldeia colada pro tanque Só fazendo free na instrumental Atau Pro